O ladrar de um cão e novos risos infantis. Vou olhar os nomes quase apagados no tronco. Uma sirene a reboar dentro de si. Deterioram-se as cores do arco-íris. Amores deslembrados. A primavera de rastros espectral. Os meninos brincando sempre por detrás do muro. Sua solidão, desde quando? Que fora feito da melodia de antanho? Anterior ao fenecimento das flores. Habitantes do sorriso dela que o acalentaram por mais de meio século. Do aroma e das cores pregressos à noite. Do desmoronamento do fulcro que sustentava a poesia de sua vida. Lágrimas e pó aluindo tudo que é ternura e beleza. Etiologia da cabal, evasão da aventura. Depois do funeral e antes da partida para o asilo. Retirar os armários de parede da cozinha. Encaixotar os livros, doar o cão. Esvaziar o guarda-roupa. Desmodurar fotografias. Rasgar cartas. Desmontar a cama. Secar o filtro, apagar a luz. E não varrer a casa. Poeira e pranto imperecíveis no chão de sua alma. Caliça indelével que nem mesmo o iminente temporal que vinha se armando prestaria jamais para obliterar. Soou a sirene anunciando o fim das visitas. Onde a vida que precedera a demolição das quimeras anterior à sirene? Não esta a outra. Carpindo na madrugada. Ungentemente ouvida no interior da ambulância?